Era a hora grande quando eu cheguei na Bahia Era a hora grande quando eu cheguei na Bahia Procurando a nega Rosa, filha da Rosa Maria Todo mundo viu a rosa, só eu mesmo é que não via A rosa tava na igreja rezando por mim Orando por ti, maezando por mim Catarina, minha negra, onde tá que eu não te vejo? Tô na cozinha do branco, preparando caranguejo no fogo sinhá Catarina, tava no fogo iaia, Catarina, tava no fogo lelê Catarina, mais no fogo lalá, Catarina, mais no fogo ioiô Catarina, tava no fogo lelê, Catarina, tá no fogo iaia, Catarina, mais no fogo lelê Catarina, minha negra, onde tá que eu não te vejo? Eu tô na cozinha do branco, preparando caranguejo no fogo sinhá Catarina, tava no fogo lelê, Catarina, mais no fogo lelê Catarina, mais no fogo lelê, Catarina, mais no fogo lelê Catarina, tava no fogo lelê, Catarina, mais no fogo lelê Catarina, tava no fogo lalá, Catarina, mais no fogo lelê Catarina, minha negra, onde tá que eu não te vejo? Eu tô na cozinha do branco, preparando caranguejo no fogo sinhá Catarina, mais no fogo lelê, Catarina, mais no fogo lelê, Catarina, tava no fogo lelê Catarina, minha nega Onde tá que eu não te vejo Eu tô na cozinha do branco Preparando o caranguejo no fogozinha Catarina, catarina Mas no fogo, iaiá Catarina, catarina Mas no fogo, iaiá Catarina, catarina Mas no fogo, iaiá Catarina, catarina Eu vou dizer a meu senhor Que a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor Que a manteiga derramou A manteiga não é minha E a manteiga é de iô-iô Vou dizer a meu senhor Que a manteiga derramou E a manteiga do patrão Para a fina de iô-i Vou dizer a meu senhor Que a manteiga derramou E a manteiga do patrão Caiu no chão e se melou Vou dizer a meu senhor Que a manteiga derramou E é tu que é moleque Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou E a manteiga do patrão caiu no chão e derramou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Que a manteiga não é minha e a manteiga é de joio Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou E eu tô que é moleque, moleque é Mas me chama moleque, moleque é E mas eu tô que é moleque, moleque é E mas eu tô que é moleque, moleque é E apanha laranja no chão de gudir, se meu amor for simbora eu não fico E apanha laranja no chão de gudir, se meu amor for simbora eu não fico E apanha laranja no chão de gudir, se meu amor for simbora eu não fico